Signo de Escorpião, uma leitura referente à votação que a Coruja fez aqui no canal. E o tema vencedor dessa semana foi Novo Amor. Então, estou aqui para transmitir a mensagem. Eu vou iniciar com o Tarot das Bruxas, esse tarot lindíssimo aqui, poderoso, para ver como está a energia dessa pessoa. Que vai chegar nos teus caminhos. E aí, tudo certinho, Escorpião? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida. Escorpião de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Gratidão, que Deus abençoe os teus caminhos. Receba no seu coração a graça divina. Toda sorte de saúde, paz, prosperidade, vitórias, sucesso. Amor, felicidade, tudo de bom nos teus caminhos. Sintoniza. Respira fundo. Entra na frequência da alegria, da gratidão. E vamos simbora ver aqui o que as Bruxas da Luz vão falar para Escorpião. Leitura para quem deseja um novo amor. Simbora! Ui, tchau! O diabo! Meu Deus do céu! Que pessoa é essa? Fundo de deck e o carro. Tem alguém, Escorpião, muito apegado a você. Alguém que está apaixonado por você aqui. Quer ver correndo na tua direção. O diabo é essa energia. Pode falar de paixão, de tesão, de instinto, de desejo. Nossa! E o carro aqui acelerando esse encontro, essa comunicação. Gente! Nossa! Já começou assim, Escorpião! Meu pai amado! Vamos ver então aqui com o clássico tradicional, Rider Raid, mas sobre essa pessoa. É um obcecadinho, uma obcecadinha, com certeza que é um Vampire que está sugando já a tua energia. A carta do carro com o diabo me trouxe a sensação meio esquisita, mas se veio na minha intuição eu vou falar. Parece que vocês podem se encontrar em sonhos, em projeções astrais, alguma coisa assim. Aqui tem um magnetismo, além matéria, apesar do diabo falar da energia material, né? Mas também pode falar desse magnetismo, de atração entre vocês. Olha bem pra essa carta do carro. Parece um sonho, não parece? Algo meio surreal, assim. Ai, meu Deus! Então tem alguém, escorpião, que está cantando pra você. Você não sai da minha cabeça, minha mente voar. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Parece que sim. Tem alguém apaixonado por você, gamado por você. Eu sou, eu sou, eu sou. Só dá você, só dá você. Só dá você na minha cabeça. Nossa, com certeza. Quem é essa pessoa, espiritualidade? É alguém que quer um 10 de copas com você. É alguém que tem uma plenitude emocional pra te oferecer. Então, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que idealiza realmente formar uma família contigo. Uma união abençoada. Que coisa mais linda! Dois de copas. Essa pessoa está falando aqui, escorpião, que você é a escolha. Não tem nem mais o que duvidar. Essa pessoa quer vir correndo mesmo na tua direção aqui, ó. Que mais? Cinco de paus. Cinco de paus pode estar falando de uma luta interna que faz com que a pessoa acabe não avançando. Por quê? Porque o carro está em oculto aqui. O desejo existe. Carta do diabo com o carro. O desejo de vir na tua direção é forte, mas existe aqui essa energia de cinco de paus. Pode estar falando, então, de uma luta interna, assim... Será que vocês fazem meio que uma quedinha de braço? Ou tem pessoas ao redor de vocês que não querem ver vocês juntos, tá? É, existe essa possibilidade também de ter pessoas ao redor de vocês que não estão torcendo pela união. Ou quando vocês se conhecerem, se vocês ainda não se conhecem, né? De qualquer forma, tem essa energia cinco de paus. Mas aqui também está falando que essa pessoa está determinada a lutar por você. Enfrentar todos os desafios. É, porque aqui é um ciúme, uma possessividade, uma paixão quente. Meu Deus do céu! Imperatriz. É uma imperatriz, escorpião, tá? É uma imperatriz. Uma pessoa dadivosa, maravilhosa, belíssima, iluminada, espiritualizada, que ama, que cuida, que nutre. Uma pessoa carinhosa, uma pessoa espetacular, que sabe cuidar do seu império. Imperatriz é maravilhosa. Uma energia, de alguém, escorpião, que quer de fato uma família com você. Imperatriz tem essa energia. Fundo de deck. É alguém aqui não vai desistir. Meu Deus do céu! Sete de pentáculos! É alguém que não dorme. Pode ter pesadelos, insônia, qualquer coisa assim, ansiedade, medos. se sente só, se sente no frio, mas quer com você uma estabilidade, uma estrutura, rei de pentáculos, construir ao teu lado, né? Um reino, um império. Essa pessoa pode ter bastante delicadeza, uma pessoa delicada, mas uma pessoa também que sabe se posicionar. E é uma pessoa que não vem pra brincar com você. É alguém que se dá muito valor e que dá muito valor pra você também. ou se vocês ainda não se conhecem, é alguém que vai super, super te valorizar. Essa pessoa aqui, escorpião, é maravilhosa. Nossa, eu iniciei a leitura do Rider Waite com 10 de copas. 10 de copas ao lado de 2. De copas! Tá entendendo? Aqui é uma união bem diferenciada. Não é qualquer contatinho, não é qualquer relacionamentozinho assim, superficial. Aqui é alguém que tem intenções muito definidas pelo que eu tô percebendo. Sente a tua falta, tá sofrendo aqui. Ou sofre por estar sozinho, sozinha, mas vocês já estão em conexão. Vocês já estão em conexão de alguma forma. Existe esse puxa-puxa aqui de energia, de pensamento. Pode mesmo ser que vocês tenham algum tipo de pesadelo, alguma coisa assim. Ou sonhos eróticos. E aí, quando vocês acordam, percebem que foi só um sonho. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, mais cedo ou mais tarde, vai se realizar. vai se realizar. Aqui é uma pessoa que trabalha bastante, é um líder, uma líder, tá? Uma pessoa excepcional, uma pessoa que sabe o valor de cada coisa e que contempla e que contempla a vida. Uma pessoa muito segura, idade de voz, generosa. Nossa! e belíssima, né? Belíssima! Tanto o rei de pentáculos quanto a imperatriz, juntando essas duas energias pra trazer as características dessa pessoa. Nossa! Que é um espetáculo! Que mais! Meu Deus do céu! Olha só o apego que essa pessoa tem por você. E aqui também, quatro de pentáculos, fala de manifestação. Tá? Vai acontecer algo aqui. Alguém está determinado ou determinada desculpa, gente, a se dedicar a essa relação. Tá? Construir algo com você, de fato. E não é qualquer coisinha, não. É um dez de copas! Meu pai amado! Escorpião! Que mais espiritualidade? Nossa! Agora eu fiquei até... emocionada aqui. Se vocês já se conhecem, mas vocês nunca tiveram nada, assim, exatamente, quem sabe só um lacinho, uma amizade, ou essa pessoa te admira em oculto. De qualquer forma, sofre aqui. Sofre aqui. O rei de pentáculos pode ser bastante orgulhoso, né? Orgulhoso. Mas apego aqui tem demais. Tem demais. Essa pessoa está muito, assim... Essa conexão vai se manifestar de alguma forma. vai se concretizar de alguma maneira. E vai ser mais rápido do que você pensa. Caramba! Escorpião, vem um novo amor pra você. Alguém que já está apegado aqui, de certeza. De certeza. mas eu senti que apesar dessa tristezinha, desse alecrim, desses medos, insônia, alguém aqui não está dormindo bem. Tá? Algumas inseguranças. Insegurança, meus amores, todo mundo tem. Né? É uma utopia acreditar que por mais que a pessoa seja incrível, fantástica, maravilhosa, ela não tenha algumas inseguranças. Né? Tá se sentindo no frio. se vocês já se conhecem, essa pessoa está completamente apaixonada. Se vocês ainda não se conheceram, é alguém que você ainda vai conhecer. De qualquer forma, o que essa pessoa vai intencionar contigo é um 10 de copas. Dois de copas ao lado aqui, ó, vai querer lutar por essa conexão. É possível que essa pessoa saiba que você é bastante disputado, disputada, mas acredito que essa pessoa também é. Tá? Que leitura! Vem aqui, ó! Uma movimentação rápida, pode ter certeza. Vocês já estão sentindo a energia. A conexão já existe. De alguma maneira. Mesmo que ainda esteja no âmbito do mistério para alguns, né? Mas tem algo aqui a mais, sabe? Algo além. Foi o que eu senti quando eu percebi a carta do diabo com o carro. E agora, espiritualidade, o que eu trago para a mesa para aprofundar um pouco mais essa leitura para Scorpion? Então, vamos ver como que essa pessoa te vê, Scorpion. O que ela pensa, teu respeito, gratidão, gratidão, gratidão. E se vocês ainda não se conheceram, quando vocês se conhecerem, a pessoa vai, então, pensar essas coisas sobre você, o que eu vou trazer aqui nas cartas. Mas se vocês já se conhecem, porque para um grupo aqui, meus amores, vocês já se conhecem, de alguma maneira, ou já estão sentindo a energia, no mínimo, no mínimo. Se conhecem que eu digo assim, sabem que a pessoa existe, não necessariamente que houve um encontro, mas vocês é que sabem aí, das conexões que vocês têm. E se você está em um período muito solitário, não tem realmente ninguém, nenhum contatinho, nenhum crush, nem nada, o que vem para os teus caminhos é alguém que não vai querer desgrudar de você, não vai querer largar de ti. Quando te encontrar, e se essa pessoa de alguma forma já está de olho em você, está apaixonada de qualquer maneira aqui. É. E é uma pessoa brilhante aqui. Provavelmente alguém que trabalha bastante, pode ser até alguém que vai te conhecer ou que já te conheceu através do teu trabalho, rei de pentáculos, é uma possibilidade. Então, vamos ver como que essa pessoa te vê, te sente. Sabe que você tem um coração puro, você é uma pessoa inocente, você não é uma pessoa que tem malícia na alma. Claro que a gente tem que ser manso como a pomba e astuto como a serpente, mas a tua natureza essencial é pura, como o coração de uma criança. que essa pessoa vê em você a alegria, a leveza, a pureza, a bondade. Que coisa linda! Ah, essa pessoa vê você como uma riqueza, né? Quem você é, a tua alma, tá? É linda, é linda pra essa pessoa. Esse alecrim sabe que você é uma pessoa profunda, provavelmente, e essa pessoa também tem ou terá, né? Adapte. Sentimentos muito intensos, muito profundos por você, essa pessoa te ver como alguém que é abundante, abundante. Não necessariamente é uma questão financeira, pode ser também, sim ou não, mas a abundância que eu tô falando aqui é sobre quem você é, né? Você é uma joia rara, tá? Essa pessoa vê você também como alguém que mergulha fundo nas emoções ou alguma coisa nesse sentido assim. Pode ser também, mais uma vez, que vocês conhecem do trabalho ou essa pessoa de alguma forma sabe que você tá bastante focado ou focada nas questões carreira, profissão, trabalho, missão de alma, enfim, na sua prosperidade material também. Essa pessoa de alguma forma sabe que você se sente só ou quando vocês se conhecerem, né? Essa pessoa vai dizer pra você eu também estava aqui na minha torre, na solidão e essa pessoa sente você alguém capaz de oferecer algo estruturado, assim, a carta da torre pode falar de estrutura, né? Uma torre construída em bases sólidas é o que a pessoa quer com você e acredita que é isso que terá junto a ti, é o que essa pessoa também tem pra te oferecer. mas sente que você tá solitário, solitária. Essa pessoa te vê como alguém que tem maturidade ou vai sentir em você essa energia leve de paz. A carta dos lírios fala até de amor eterno, é possível que vai ter esse sentimento também, sabe? Vai brotar essa sensação, é o amor da minha vida, né? É um amor de almas aqui e essa pessoa vê em você muita beleza, tá? Você transmite paz. Você é uma pessoa sensacional aqui. Essa pessoa te acha muito inteligente, é possível que você seja uma pessoa estudiosa ou que você trabalhe com ensino, qualquer coisa nesse sentido. Você é uma boa notícia, tá? Você é alguém com quem esse alecrim vai querer construir um reino, um império, escrever um livro, uma nova história, uma história de amor. Uma história de amor. nossa, fundo de deck é a estrela. Essa pessoa acha você muito lindo, muito linda, você é brilhante, você é sensacional, tem um charme todo especial aqui. É possível que essa pessoa sinta mesmo uma conexão espiritual com você ou alguma coisa assim, um chamado, uma atração, um magnetismo irresistível. Você é nossa, uma estrela, tá? Brilhante como uma estrela, lalalalala, 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 a gente nem pensa na hora, é, aí vem o carro aqui, passa de noite assim, né? Puxando pelo pensamento, querendo vir na direção. Será? Diabo e carro, será que um dia o caminhão atropelou a paixão sem teus carinhos e tua atenção? Mas eu não sei, não, se é isso, sim ou não, porque é novo amor, né? mas é possível que essa interpretação também faça sentido pra alguém, tá? Se veio, eu falei e pronto, né? Não vou ficar aqui tentando racionalizar as minhas canalizações, as minhas interpretações, os meus insights e a minha intuição, pronto. Essa pessoa quer tudo com você, né? Quer iluminar cada vez mais esse sentimento, sabe que você é uma joia rara, o sentimento aqui é real, é verdadeiro, pode ser que essa pessoa fique olhando pras estrelas pensando em você, ai meu Deus, essa pessoa é encantada, é encantada, tá fascinada, tá apaixonada, tá? E a estrela vai brilhar, o carro vai andar aqui, gente, essa pessoa quer avançar, tá cantando aqui pra você, é só você que me ilumina, meu pequeno talismã, né? Tá aqui, ó, querendo você, meu pequeno talismã, meu bebê, né? My baby, hum... eu acredito que essa pessoa também possa estar cantando aquela música assim, Bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você, porque é que tem que ser assim? te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim, nossa, veio até Claudinho e Bochecha na leitura, que romântico, ai, eu adoro Claudinho e Bochecha, eu acho tão fofinho, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar, nossa, você é o céu, você é a terra, você é o mar, você é a estrela, ai, é o 10 de pentáculo, de copas, perdão, 10 de copas com 2 de copas aqui, meus amores, então vale a pena lutar, por essa conexão, vale a pena lutar, sim, e essa pessoa te acha incrível, eu falei tudo que eu vi aqui, né, uma energia tão boa, tá, essa pessoa quer te desvendar, quer desvendar os teus mistérios, quer escrever aí um livro com você, no sentido de viver uma jornada ao teu lado, uma história linda, bem romântica, né, um conto de fadas, que a gente sabe que na vida real não existe, mas, ao mesmo tempo, essa energia romântica aqui, já está no ar, essa pessoa te admira muito, tá, e também é muito admirável, aqui é um casal que olha, você é meu, você é minha, e de mais ninguém, escorpião, essa foi a tua leitura para novo amor, eu amei demais, tá, você aqui tem, não só a admiração dessa pessoa, e essa pessoa te acha muito lindo, muito linda demais, mas aqui também tem essa ligação forte entre vocês, que vocês se atraem, talvez vocês já tentaram fugir dessa conexão para alguns, né, mas aqui não tem jeito não, meus amores, aqui, a paixão me pegou, a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui, nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi, e é isso escorpião, eu amei essa leitura, espero ter te ajudado, espero que a mensagem chegue nos endereços certos, para quem está sendo enviada, escreve para mim nos comentários, se ressoou para você, e vem orar comigo no canal, orações abençoadas, para sua vibração estar sempre elevadíssima, conexão diretamente com a fonte, orações, mantras, oponopono, números grabovoi, e muito mais, é um canal realmente inspirado, abençoado, e te convido a se inscrever lá, canal orações abençoadas, na comunidade aqui do canal, você encontra links, que eu vou postando os vídeos, que eu vou lançando, então é bem fácil de você encontrar, e se inscreve aqui também, se você caiu de paraquedas por aqui, gratidão pela sua presença, e gratidão a todos que já fazem parte dessa história, dessa família, é sempre um prazer imenso, vocês sabem, fazer leitura para escorpião, eu amo demais, um beijo, escorpião, essa conexão aqui, meus queridos, não é brinquedo não, aqui, nossa, é uma energia muito forte, muito mesmo, tá? então, prepara o teu coração, porque, a estrela vai brilhar, um beijo, gratidão, tchau, tchau!